Que vem do gueto, a resistência que orre bate no peito E é isso, o coro que com o coreto Pra bom e favelado, pra que preto A verde verdade que vem do gueto A resistência que orre bate no peito Chegando, o universo que fala, quebrando o sistema E a voz que não se cala, Brasil é o berço dos problemas Eu há três noites tô virado, neurônio acelerado Porém, sigo focado na missão Tentando passar visão, tá leguinho sem lado E seres humanos sem noção Se orgulho diz, eu sou brasileiro, eu sou malandro Tu correu, tu proceder, picaretagem tá reinando O pão é neve, chove, tua mãe na cama chora Então senta e ora, que oração Cristo comove Eu vejo o sol nascer, crescer mais um amanhã Faça sorrir alguém, torne tua mãe teu fã Torne tua mãe teu fã, família Tenha orgulho da tua caminhada, cara limpa, lavada Tu corre de viatura, ora, conta hipocrisia Brasil, democracia se faz, em ditadura agora pura O sonho, viagem pura, pensar na mesma fartura Deve ser a fome, ela que causa essas loucuras E eu vou correr, correr por tudo A nova unha é meu escudo, mesmo que o mundo me despreze Só damos o que vivemos, essa é a essência do rap E ela vive em cada um de nós Tá ligado E é isso, o couro que com o coreto Pra bom e favelado, branco e preto Pra ver de verdade que vem do gueto A resistência que eu me bati no peito E é isso, o couro que com o coreto Pra bom e favelado, branco e preto A verde verdade que vem do gueto A resistência que eu me bati no peito 034 nacional, pro mundo eu me proponho Faço do meu, sou minha vida Tá tudo errado, tô caminhando pelo oposto Mas nada que apago Meu sorriso que não tem rosto Meu desejo, o meu maior anseio Liberte seu eu preso Mas nunca se põe um preço Tipo sem desilusão Jesus dividindo o pão Meta é revolução Papel, cara e dó na mão Olho gordo não me cata Sua praga não me praga Seja diferente Tenha a voz que não se cala Desenescente Destroçando mente fraca Porto carente Sem meus pontos que vão além Do pé do morro Que no horizonte escondem A fé no povo Eu tenho fé no meu povo Vocês são meu povo Calma, calma Sargacidade Eu com a loucura Que provém da verde Verdade Doçura na criança Sinceridade Rancor Seus olhos A pura maldade O flow que na minha mente Arde é o fim disso Cada letra é o que late a parte Que eu faço em prol da arte Antes que tu se ferre Morre tua quebra O coreto tem eu na pele E a casa tá na minha pele E é isso O couro que com o coreto Pra bom e favelado Branco e preto A verde verdade que vem do gueto A resistência que honre Bati no peito E é isso O couro que com o coreto Pra bom e favelado Branco e preto A verde verdade que vem do gueto Essa resistência que hoje bate no peito E eu bato no meu peito Isso aqui é resistência Agora só um momento Por favor Deixa eu só falar Eu acho que na vida da gente Eu acho que na vida da gente A gente tem o que honrar Quem tá com a gente todo dia Então, primeiramente aqui Eu vou agradecer A Jéssica O João O Adonai O Oxá que me salvou no ensaio Os meninos que estão muito de boa O Trafica que tá aí Tem sempre O Dadinho que tá aí Me dando oportunidade Então, ó Queria agradecer cada um Que tá aqui Dizer que todo mundo aqui É muito especial E primeiramente Honrem as mulheres Na vida de vocês Viu? Eu te amo É muito especial É muito especial